Nós daqui da Jovem Pan queríamos agradecer todo o empenho dos senhores e senhoras que participam do Twitter. Inclusive, como havia prometido aqui, o nosso Augusto Nunes utilizou as redes sociais para sair em defesa de Guilherme Fiusa após ele virar alvo do perfil Sleep Giants. E de acordo com o Augusto Nunes, não sei se o Augusto vai lembrar, o grupo clandestino está tentando censurar jornalistas independentes. O Fiusa também recebeu o apoio de usuários das redes sociais que levantaram a tag hashtag Somo Todos Fiusa. Fiusa, a palavra é sua. Olha, isso é um agradecimento que eu tenho às pessoas. Eu fiz um agradecimento público no próprio Twitter, dizendo o seguinte, eu agradeço o apoio de todos os que não entregam, decidiram não entregar sua vida de bandeja aos nazistoides da falsa ciência. E eu quero dizer que nós estamos diante exatamente dessa situação. Uma coisa é um problema, um flagelo, uma pandemia, a doença que vem com ela, e outra coisa é o uso disso para formas bizarras de controle. Essa distinção está muito clara, e esse apoio generosamente dirigido a mim é um apoio à liberdade. Isso aqui não é um discurso, uma retórica, não. A liberdade está por um fio, porque tem uma conjunção, uma conexão, uma constelação de covardes surfando nesta ideia de usar uma suposta ética contra aqueles que não querem a vida. Eu quero dizer só o seguinte, o Ministério Público, como falávamos no caso anterior, o Ministério Público, a gente tem que começar a ver o nome das pessoas, a cara das pessoas. Não adianta todo mundo querer virar um sleeping giant, que em tradução para o português significa anões sonâmbulos. Não adianta todo mundo querer virar os anões sonâmbulos. Ficar escondidinho atrás de um teclado, ali com uma guarida oferecida pelo Tribunal Superior Eleitoral, com um agrado vindo do Ministério Público. Isso não será assim. O decurso desse processo não será assim. Não vai dar para, na moleza, na covardia, na frouxidão, vocês instalarem uma ditadura. Ou vocês assumem a sua violência, e aí vira uma questão de força, que não é o que eu advogo, nunca foi. Mas vocês assumam. Olho por olho, dente por dente, lei de Italião, agora é na pancada. Assumam isso. Porque é assim que vocês estão agindo. Nós estamos aqui buscando os caminhos de civilidade, e vocês estão aí ao arrepio da lei. Então, eu quero perguntar a esse Ministério Público aí. Por que vocês não perguntam ao Twitter? Porque foi cancelada a conta de uma mãe que perdeu seu filho para a vacina. E mostrou isso. E o que ela está fazendo? Ela está fazendo militância? Não. Ela está colhendo outros depoimentos de pessoas que tiveram efeitos adversos graves ou mortes depois da vacina. Eu li alguns nomes aqui. Isso não é o que eu estou fazendo, não é uma acusação. O que eu estou fazendo é o básico da responsabilidade pública. Investiguem. Ministério da Saúde, Anvisa. Os nomes estão aí. Eu vou ler nos próximos programas. Os nomes estão com vocês. E o público precisa saber qual foi a causa. O público precisa saber qual é o risco da vacina. E o público não sabe o risco da vacina. Porque estão todos no colo quentinho do lobby, fazendo esse proselitismo. Então, essas tentativas de cerceamento, nós estamos órfãos do Ministério Público, das altas cortes judiciárias, que estão todas fazendo esta composição covarde para dizer que há uma poção mágica, que é a panaceia, que livra todo mundo do mal, o que não é verdade. Nós vamos continuar aqui. Eu agradeço demais. Agradeço ao mestre Augusto Nunes, a solidariedade. É uma honra dividir esse programa com o mestre. Agradeço a Ana, agradeço a todos, Cleiton e o Binha. E quero dizer, eu digo sempre, estou aqui de passagem. Nós estamos tentando prestar um serviço num momento de obscurantismo que não pode terminar dessa maneira. Todos os que estão achando que vão ficar protegidos nessa demagogia gostosa, saborosa e farta, vão ter que responder por isso. Possivelmente num tribunal especial. Mas nós vamos chegar até lá com toda certeza. Augusto, eu estou essa semana substituindo o Vitor, né? Ele está de licença. E eu tenho acompanhado o Pingos nas redes sociais, principalmente no Twitter. É um poder de mobilização que eu nunca tinha visto. Essa interação e esse apoio que os senhores recebem. Olha, William, você já é do time, né? Você está brilhando. Aqui eu acho o seguinte, o que eu tenho notado é que os espectadores, isso se nota na TV, aqui no YouTube, os espectadores estão percebendo que a gente fala a verdade, né? Cada vez mais espectadores percebem isso. Então, eles são mais do que pessoas que acompanham um programa. Eles estão solidários. Eles estão sustentando o crescimento de um programa que trata de notícias e emite opiniões que desapareceram das emissoras de TV, de rádio e tal. Então, o que se nota é que você tinha uma imensidão de brasileiros esperando um programa, isso no campo da TV, que dissesse a verdade. Mais pessoas vão descobrindo isso. Nós tratamos de fatos. E o fato não tem ideologia, não. O fato é a verdade. E não tem essa história de a verdade de cada um. A verdade é uma só. É o contrário da mentira. Ponto. E é o que a gente persegue aqui. A gente erra, mas nunca por má fé. A gente erra de boa fé, como todo mundo. Mas procura acertar. Não mente. A gente não erra deliberadamente, como se vê todo dia no jornalismo brasileiro. Ana, somos todos Fiuza. Eu acho que tem um outro ponto também aí dentro desse comentário, puxando esse finalzinho desse comentário do Augusto, que é... Aqui a gente não subestima a inteligência, né, do nosso telespectador, do nosso amigo virtual, de quem está nos escutando. A gente não chama quem está do outro lado da tela de ignorante e só nós sabemos a verdade e escutem apenas o que nós estamos dizendo e a verdade é essa, pura e simples. Eu acho que aqui a gente mostra um outro lado que não existe, né, aí fora e dá a oportunidade de quem está do outro lado da tela de questionar, né, opa, peraí, os pingos não estão falando, eles não estão falando a mesma coisa que o consórcio está falando. Então tem alguma coisa errada. E essa posição aí, essa defesa orgânica hoje do Guilherme Fiúza, né, já aconteceu comigo, com o Augusto também, eu acho que é isso que tira os tiranos do sério, é isso que tira os ativistas das redações do sério, porque esse exército aí que parece silencioso, quando acontece essa barbaridade que aconteceu com o Fiúza essa semana, esse exército vem de prontidão aí mostrar que existem muitos lá fora que estão cansados dessas mentiras perpetradas pela velha imprensa. E só para finalizar, William, é interessante que em relação à Bárbara, a Bárbara foi atacada inclusive por jornalistas daquela emissora que estávamos comentando aqui há alguns minutos. Ela foi atacada, ela foi ameaçada, e onde estão aí os ungidos dos justiceiros dos teclados sociais para defender uma mulher, uma mãe de família que foi atacada de maneira bárbara nas redes, aí com o perdão do trocadilho. Não existem, é só um lado que pode falar, um lado com mulheres, negros, LGBT, minorias, é só um lado. Se todas essas pessoas fazem parte de outro espectro político ou que não se ajoelham para esse pedágio ideológico, elas são canceladas da maneira mais vil possível.